Oi, eu sou o Furious, pra você que não me conhece, sejam bem-vindos a mais um vídeo de novidades Esse daqui é o meu canal, o seu canal de novidades e curiosidades E tudo a respeito do mundo de Free Fire, jogadores e etc, muita coisa, perfis, muita coisa insana aí pra vocês Então minha tropinha, é o seguinte, deixa o likezão nesse vídeo, afinal esse vídeo tá muito insano A gente vai falar sobre a premiação do World Series aí, FFWS, mais a calça angelical vermelha Que foi uma calça que foi vazada no novo servidor do Free Fire, que é o servidor Advanced, beleza? Então deixa o likezão aí, desde já, deixa o like, se inscreve no canal aí, afinal o seu likezinho aí O likezinho que você deixa e a sua inscrição ajuda demais o canal a receber um feedback positivo E eu busco cada dia mais melhorar aqui pra vocês o estilo, qualidade e edição de vídeos Então tropinha, deixa o likezão, aconteceu uma coisa muito triste comigo, eu vou contar pra vocês Mas primeiro deixa o likezão e sem enrolação, bora lá pro vídeo Aí meus amores, eu vou falar pra vocês agora uma coisa meio que triste, beleza mano? Realmente eu tô decepcionado, eu tô triste com isso daqui Mas isso daqui rapaziada é uma coisa que tá acontecendo comigo há algum tempo E literalmente me desculpem, tá rapaziada? Vocês podem ter percebido que essa semana não foi uma semana de muitos vídeos aqui no canal Uma semana de eu falhei com vocês E a partir de agora eu prometo dar o meu melhor Então rapaziada, o que aconteceu é que literalmente eu tô muito triste Porque eu vou ter que mudar o nome do canal, vou ter que mudar o nome Clash Um nome que literalmente pra quem me conheceu antigamente Sabe o quão foi importante o Clash Royale na minha carreira né rapaziada Mas infelizmente rapaziada, por conta da empresa, por conta de strikes, por conta da onda de privar vídeos Eu percebi que o Clash não tem mais nenhum sentido no nome Furious minha tropa E agora eu vou falar pra vocês os dois possíveis novos nomes no canal Que eu vou ficar muito triste em ter que mudar, tirar o Clash Mas eu vou ter que aderir um outro nome Então é isso Eu vou deixar vocês escolherem esse nome aí Eu quero ver muito comentário Porque eu vou liberar um código ainda de todas as camisas de time Pra uma pessoa que comentar e pro nome que eu escolhi, beleza? Então um desses dois aí, se tiver mais ideia também, comenta aí, beleza rapaziada? Que você pode ganhar um código ainda de camisa de time, beleza doidão? Então comenta muito doidão e bora que bora Não é coisa triste, mas rapaziada Muitas novidades insanas aí pra vocês Mundial né rapaziada? Hoje já temos ali a Laute classificada, Flux classificada e muitos times classificados E olha só o tanto de coisa boa que tá chegando pra nós no Mundial doidão Então rapaziada, deixa muito like aí nesse vídeo, beleza? Temos aqui, se liga mano, FFWS, caixinha de loot, ó Caixinha de loot bolada, brabox, hein? Troféuzinho ali O Andrew né mano, porque vai ter despertado o Andrew né Então vai liberar o Andrew aí por 7 dias de graça Skin de cachorrinho pra quem jogar do dia 29 até o dia 30, beleza? Lembrando que o Mundial é dia domingo, a final do Mundial Onde vai entregar muita coisa de graça pra vocês Se bater 750 mil visualizações aí na final O bambu vai gemer O bambu vai gemer doidão Então rapaziada da liquidade é amanhã Vocês vão receber aí essas skins de graça amanhã ou depois né Tropinho? Então deixa o likezão aí, comenta aí Pra gente poder bater essas metas Hoje eu acho que bateu 350 mil, eu acho hoje Eu acho que foi a base que bateu maior Eu não vi direito, mas eu acho que foi essa base aí, beleza? Então comenta aí o que vocês acharam Deixa muito like aí, beleza? A galera tá bem desatenta aí aos influenciadores Porque como é Mundial, ela tá focando só nisso Mas deixa o likezão aí e bora pra mais novidades Aí rapaziada, é o seguinte Mano, aqui no Servido Avançado A gente teve aqui o servidor que chegou né mano E acho que vocês já viram aí Basicamente tudo de novidade, etc né mano Como novas armas Novas pistolas Novas armas que chegaram aí pra vocês Muita coisa boa, tá ligado mano? Vários skins aí E tem as skins vazadas né minha tropa Tem muita coisa vazada Tem muita coisa insana Que chega juntamente com o Servido Avançado Mano, o Servido Avançado chega E aí automaticamente nós já sabemos disso Chega mil e uma novidade Bagulho aleatório E muita informação insana aí pra vocês Tá ligado? O Servido Avançado é de jeito Cheio de surpresas E aí tropinha Tem aqui ó o novo petzinho Esse aqui que é o Alien Até hoje não chegou no Brasil E o que a galera ainda tá querendo caçar Com um novo pet Chamado Patolino mano Olha o Patolinho Olha o Patinho aí Então rapaz Comenta o que vocês acharam aí Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Do Servido Avançado Mas agora a gente vai falar Sobre uma coisa insana Ó Tá vendo que aqui nesse negócio Não tem a sorte Foi porque não foi possível Falar sobre a sorte Foi no Servido Avançado Porque ia vazar muita informação Mas mesmo assim Conseguiu vazar muita coisa ainda E aí o pessoal Tá falando Tropinha Sobre basicamente Sobre uma coisa insana Estão falando Sobre A nova calça Angelical Vermelha Que já foi confirmada Oficial Novas angelicals vermelhas Chama Chama Bermuda Verde flamejante Que miséria Verde Tá bugado Legenda Vermelha Azul Sempre foi uma combinação Perfeita Bermuda Verde Incandescente É um verde Incandescente Tá ligado E não dá pra ver Nos personagens ainda E o nome da calça É verde A cor é vermelha Que garena daltônica Do caramba É essa daí Tá ligado Até o Bart Falou que a garena Tá meio daltônica A garena Tá bem daltônica E o pessoal Começou a assimilar Que essa calça Ia vim E uma sorte O Yair do Mundial Minha tropa Mano Eu acho que vai demorar Pra caramba Pra essa calça chegar Segundo Eu não acho Que ela vai ser tão Rapada Quanto a angelical E terceiro Mano Que bizarrice Né mano Bagulho verde Vermelha Que coisa é essa A garena tá literalmente Daltônica Rapaziada Mano Comenta aí O que vocês acharam Dessa ideia Da garena Porque eu achei Um absurdo Muito bizarro Essa ideia Da garena Trazer uma calça Angelical Chamada verde Que é vermelha Literalmente vermelha É uma cor muito chamativa Né mano E eu gostei demais Dessa angelical vermelha Será que ela vai custar O olho da cara Igual a calça azul Custa o olho da cara Mano Isso aí a gente não vai saber A gente não sabe ainda E fora isso Rapaziada Tem várias mudanças aí Nos personagens Que vai ter A Paloma vai mudar Na atualização Vai mudar Lembrando que a atualização Falta aí menos de 10 dias Pra atualização Beleza Personagem É Vem também vai mudar Vários personagens Vão mudar Vários skins Entrando novas armas No jogo E também as novas parcerias Né mano Que a primeira chama Chama Free Fire X McLaren Aí já vazou As skins ali Da McLaren Que vai vir Que eu ainda nem mostrei Pra vocês Mas agora vocês estão Vindo na tela aí Dois novos carros Uma é uma Uma Ferrari de F1 De Fórmula 1 E outra é uma Literalmente uma McLaren Tá ligado Um carrinho muito bonito Que eu particularmente Acho demais O pessoal brigou Comigo antes Falando que prefere A McLaren Do que um Supra Como é que você não gosta De um Supra Como é que você não gosta De um Olha esse vídeo De um Supra E vocês ainda tem noção De que você não gosta Mano Rapaziada Então deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí Se é time McLaren Ou eu te Supra Agora depois desse vídeo Comenta aí E rapaziada É isso Eu espero que vocês Dedicados Tenham gostado do vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal E apoia as novas mudanças Do canal aí Doidão Porque tá tendo Muita mudança absurda E você tem que estar Por dentro Beleza mano E é isso Rapaziada Comenta aí O que vocês acharam Eu vou gravar mais vídeos Falando sobre mais novidades E sobre mais informação Pra vocês Então é basicamente isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha E manda pra geral E é isso Rapaziada Eu vou ficando por aqui Tamo junto É nóis Valeu Falou Eu vou ficando Fui Fui Eu vou ficando Eu vou ficando Tchau Se inscrever no canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí